Assembleia de Deus vem comigo, ouvir a palavra de Deus Mas eu quero pedir aos irmãos que abram as suas bíblias em Salmos 73 E quero pedir a um irmão que leia os versos 1 e 2 de Salmos 73 Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram Pouco faltou para que escorregassem os meus passos Observem o verso de número 3 Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios Parece incrível, mas está escrito Eu tinha inveja dos soberbos Em ver a prosperidade dos ímpios Jeremias capítulo de número 12 Versículo 1 Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito Contudo, falarei contigo dos teus juízos Por que prospera o caminho dos ímpios E vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Por que? Quanto mais eu prolongo o meu período de oração Mais se torna difícil A chegada dos meus objetivos Aquilo que eu almejo Por que? Por que? Por que? A prosperidade dos ímpios Faz duvidar Da justiça de Deus Mas o fim deles O demonstra Se sabe Se toma conhecimento E muitas vezes Se escuta alguém dizer Eu não entendo Mas as vezes Nós refletimos O que diz sempre o pastor Antônio Silva Deus complica E depois Explica Ficamos sem entender Mas Deus Não nos deixa Sem resposta Eu passei Alguns anos Orando E perguntando A Deus Determinada Coisa Determinado Assunto Deus fala Eu estou perguntando Deus fala Ele responde Ele escuta As orações E os anos Passando E eu sempre Perguntando a Deus Senhor Eu quero saber A razão O motivo E se sou eu Porque se depender De mim Eu vou Me consertar Aí quando foi Ontem a noite Aí Deus Me respondeu E disse para mim Está explicado Está explicado Eu anotei Ele me disse Eu escrevi Está explicado Eu estou tranquilo Não era eu Mas às vezes Paramos E por que o ímpio Prospera Vamos voltar Aos salmos 73 Vamos ler os versos 3 e 4 Pois eu tinha inveja Dos soberbos Ao ver a prosperidade Dos ímpios Porque não há Apertos Na sua morte Mas firme Está a sua Força Meu Deus Prossiga Não se acham em trabalhos Como outra gente Nem são afligidos Como outros homens Pelo que a soberba Os acerca Como um colar Vestem-se de violência Como de um adorno Os olhos deles Estão inchados De gordura Superabundam As imaginações Do seu coração São corrompidos E tratam Maliciosamente De opressão Falam Arrogantemente Erguem a sua boca Contra os céus E a sua língua Pecorre a terra Pelo que O seu povo Volta aqui E as águas De copo cheio Se lhe espreme E dizem Como sabe Deus Ou Há conhecimento No Altíssimo Eis que estes São ímpios E Todavia Estão sempre Segurança E se lhe Aumentam As riquezas Na verdade Que em vão Tenho purificado Meu coração E lavado As minhas mãos Na inocência Pois Todo dia Tenho sido Afligido E castigado Cada manhã Se eu Dissesse Também Falarei Assim Eis que Ofenderia A geração De teus Filhos Quando pensava Em compreender isto Fiquei Sobremodo Perturbado Até que Entrei No santuário De Deus Então Eu Entendi O fim Deles Aleluia Por gentileza Digam assim Comigo Ninguém Entende Deus Só Pelo Espírito Santo Ninguém Entende Deus Mas nem Por isso Eu vou Deixar De segui Vou continuar Seguindo Vou continuar Adorando O meu Deus Vou Continuar Glorificando O meu Deus Porque há Coisas Que eu Me Limito Pela Minha Incompreensão Eu não Consigo Eu Não Alcanço Eu Só Vejo A Certa Distância Mas Ele Vem Muito Além E Está Pronto A nos Ajudar Quando Eu Pensava Em Compreender Isto Fiquei Sobremodo Perturbado Até Que entrei No santuário De Deus Que é Resposta Para as Indagações Da sua Vida Entre no Santuário De Deus Entre no Santuário De Deus E pergunte Por que é Que eu Sofro Tanto Assim E Outros Que são Ímpios Ele vive Uma vida Melhor Que a Minha A Prosperidade A Abundância O Gado Deles Sempre Produz Com Fartura E Porque o Meu Gado É Mirrado E Porque eu Sofro Tanto Há anos Atrás Quando o Nosso Trabalho Ainda Estava Em Crescimento Um Homem saiu Da sua Residência Com Destino A Congregação No Jardim Itabaiana Terminal E saiu Perguntando A Deus Por que é Que eu Sofro Tanto O salário É tão Pequeno Para atender Tantas Coisas A Família É Numerosa Por que é Que eu Sofro Tanto Chegou Na Congregação Três Pessoas Estavam Apenas Dentro Do Templo Ele Entrou De Ponta De Pés Para Não Fazer Barulho E Ajoelhou E Ficou Em silêncio E Perguntou Por que é Que eu Sofro Tanto Aí Deus Tomou Um Dos Seus Instrumentos E Disse Assim Homem Eu Te Pergunto E Por que Foi Que eu Sofri Tanto Jeremias Doze Versículo Um Justo Serias Ó Senhor Ainda Que eu Entrasse Contigo Num Pleito Numa Questão Numa Demanda Numa Causa Que eu Julgo Ela Difícil Contudo Falarei Contigo Dos Teus Juízos Por que Prospera O caminho Dos ímpios E Vivem Em paz Todos Os Que Cometem O Mal Aleivosamente De Uma Maneira Acentuada Por que Todos Nós Temos Porquês A Perguntar Por que Por que Eu Sou Perseguida Por que Eu Sou Perseguido Por que Sou Criticado Por que Não diga Mais assim Mas diga Para que Qual é a Finalidade De tudo isto Na minha Vida Eu sei Que tu Tens Um Objetivo Comigo Comigo Aleluia 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 Está entendendo O que Deus Está lhe Dizendo Nesta Noite Jeremias Jeremias Versículo 3 Acompanhe este Raciocínio Mas tu Ó Senhor Me conheces Tu me Vês E provas O meu coração Para contigo Impele-os Como a ovelhas Para o matadouro E prepara-os Para o dia Da matança Mas tu Senhor Me conheces Eu quero Só lembrar A você Deus Lhe conhece E dele Você é Conhecida Conhecido Tu me Vês E provas O meu coração Para contigo Tu sabes Que eu sou fraco Sou falho Mas eu tenho Prazer em te servir Eu sou o teu servo E escutamos as irmãs Dizer também Eu sou a tua serva Tu provas O meu coração Para contigo Voltemos ao salmo 73 Veja o verso De número 9 Erguem a sua boca Contra os céus E a sua língua Percorre a terra Mas um dia Isso vai cessar Vai parar Um dia Um dia vai parar Deus dá um tempo Esses peixes Já estão Visgados E Deus Vai pegar O molinete Mas você vai ter liberdade De glorificar Exaltar Falar em línguas Canta Inespiritual Aguarde Porque está chegando O momento Da vitória Do triunfo Do agradecimento Porque Deus é fiel Ele vela Sobre esta palavra Para a cumprir Ele disse ao profeta Jeremias Eu velo Eu velo Eu velo Sobre a minha palavra Para a cumprir Eu tenho acompanhado De perto A sua vida E eu lhe pergunto Tem lhe faltado Consolação Da parte de Deus Tem lhe faltado Consolação Da parte de Deus Tudo Eu não possibilito A você Um dia Deus disse Para alguém Se eu tirar De ti As enfermidades É melhor Prosseguir Doente Mas no templo É melhor Prosseguir Com a enfermidade Mas glorificando A Deus É melhor Do que voltar Para o mundo E perecer Aqui você tem Refúgio Tem proteção Tem livramento Tem graça Por gentileza Salmos Salmos 72 Vamos ler Os versos 9 e 10 Aqueles Aqueles que habitam No deserto Se inclinarão Ante ele E os seus inimigos Lamberão O pó Os reis de Tarsis E das ilhas Trarão presentes Os reis de Sabá E de Seba Oferecerão Dões Verso 12 Porque ele Livrará O necessitado Quando clamar Como também Ao aflito E ao que não tem Quem o ajude Qual é a sua condição? Necessitado Aflito Não tem Quem lhe ajude Está chegando O recurso do alto Para lhe socorrer Para lhe atender Ele livra O necessitado Quando abre a boca Que tem alguém Que está necessitado Mas o orgulho Não o deixa Clamar Abrir a boca Pedir socorro Gritar Mas o necessitado Ele tem que clamar Clamas a mim E responder-te E anunciar-te Coisas grandes E firmes Que não sabem Está necessitado Está necessitado Clame Eu perguntei A princípio No início Do culto Deus escuta As orações Escuta Responde Então abre a boca Você está necessitada Está necessitado Mas não tem coragem De dizer que está E aí Está tudo bem Está nada Está tudo ruim Mas agora eu vou gritar Eu vou clamar Eu vou pedir Eu vou implorar Eu vou botar Minha cara No chão E sei que o céu Vai me responder Receba nesta noite Auxílio do alto Eu estava orando Porque há algum tempo Aqui Chegou uma irmã Aqui no culto Terminou o culto E ela se pastou Eu quero que o senhor Ore por mim Pois não A senhora pode se ajoelhar Ela se ajoelhou Eu orei E depois eu disse para ela Daqui a vinte dias Receberás Uma comunicação Paz do senhor Ela foi embora E ontem o pai Desta irmã Diz pastor Aquela irmã Que o senhor orou E que ela recebeu Depois de vinte dias Uma comunicação Que ela está Curada de câncer Quem cura é Jesus E não sou eu não Eu sou um verme Semelhante aos outros Mas Jesus cura Ele salva Ele batiza Ele faz milagre Ele faz maravilha Ele só faz maravilha Salmos 72 Versículo 13 Escute Compadeciado Pobre do aflito E salvará A alma Dos necessitados Ele vai mandar Livramento Salvação É no sentido De livramento Ele vai mandar Livramento Para o necessitado Eu conheci um irmão Era muito amigo meu Mas o senhor O chamou Para a eternidade E ele me contou Que um dia Chegou Na casa De um amigo Em um lugar Hermo Difícil Dentro de um canavial Morava aquele irmão E ele disse Foi muito bom Você ter vindo aqui Eu estou sofrendo Muito A minha esposa Está com Enfermidade Um sangramento Que ela já não tem Mais nem força De levantar E nós estamos Também Numa pendência Não temos Filho Eu queria Tanto que você Orasse por ela Ele disse Pois não Adentrou naquela Casa humilde Que nós podemos Chamar de Casebre E viu a irmã Naquele estado Deplorável Ele se ajoelhou E orou E disse Irmã Jesus Cristo Te dá Saúde Ela creu Sentou-se E disse Marido Eu estou curada Eu pergunto A igreja de Deus Jesus Cristo É o mesmo Quando Depois de alguns anos Aquele irmão Volta a visitar Aquele irmão Naquele casebre Depois de alguns anos Encontrou Três meninos Jeremias 12 Jeremias 12 Versículo 4 Escute atentamente Até quando Lamentará a terra E se secará A erva De todo o campo Pela maldade Dos que habitam Nela Perecem os animais E as aves Porquanto Dizem Eles Ele Não Verá O nosso Último Fim Já Há alguém Dizendo assim Ele tem uma língua Tão grande Que só Em um dia De batismo Em Minas Gerais Estavam os irmãos Para o batismo Os pastores Aí uma irmã Estirou a língua Para fora O pastor Ficou olhando O que é isso Irmão Ela disse Que eu quero Que primeiro Minha língua Seja batizada Que ela é maior Do que meu corpo Eu falo De Deus E do mundo Por isso Eu quero Que a minha língua Seja batizada Versículo 5 Do capítulo 12 Do profeta Jeremias Se te fadigas Correndo com homens Que vão a pé Como poderás Competir com cavalos Se tão somente Numa terra de paz Está confiado Que farás Na enchente Do Jordão O que é que você Vai fazer Na enchente Do Jordão Você está se sentindo Cansado Com pessoas Que vão Correndo a pé Você já está Cansado E quando chegar Na enchente Do Jordão Deus vai lhe dar Novas forças Para você Atravessar O Jordão Você não vai Atravessar O Jordão Sozinho Você não vai Atravessar O Jordão Sozinho Você não vai Atravessar O Jordão Sozinha Se te fatigas Correndo Com os que vão A pé E quando chegar Na enchente Do Jordão E quando for Preciso Competir Com os que vão A cavalos Glória a Deus Se tão somente Numa terra De paz Estás confiado Glória a Deus Que farás Na enchente Do Jordão Ontem à noite Estávamos Na Assembleia De Deus Em Souza E Após o pastor Messias Encerrar o culto Trovejou E choveu A gente não podia Sair fora do templo Tinha dois palmos De água E o povo Do sertão Vibrando Porque o sertão Está verde Bonito As igrejas Estão firmes Esperando Jesus Estão gritando De cachoeira Dos índios A cabedelo Maranata 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 E nós vamos Continuar Dizendo Ora Vem Senhor Jesus Permaneçam firmes Permaneçam firmes Olhe para Jesus Olhe para o Senhor Jesus Ele é o autor E consumador Da nossa fé Deus abençoe A sua igreja Deus abençoe A sua igreja Deus continue Abençoando A sua igreja Pastor Antônio Neto Saúdo a igreja Com a paz do Senhor Amém Senhor meu Deus Louvado seja o teu nome Meu Pai querido Nós estamos aqui agora Dando graças Pela apresentação Desta criança Tiago Brian Cujos pais São o Senhor Mateus Henrique Nosso irmão E a Senhora Thaisa Carla Que Deus Tome conta Desta criança A partir de agora E que conserve Com toda a saúde E que venha ser Servo do Deus Todo poderoso Honrando Todos os dias Da sua vida Em nome de Jesus Amém Quero pedir ao príncipe Dos pregadores Pastor Gilvão Rodrigues Para impetrar a bênção Apostólica A igreja de Deus Saúdo a igreja Com a paz Do Senhor Amém Creio que todos nós Vamos voltar Para casa Com o coração Cheio De alegria Amém E da palavra De Deus Que é o que nos sustenta Nesta caminhada E nos alimenta E a graça De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso eterno E glórias O Pai A comunhão E as doces Consolações E a unção Do Espírito De Deus Repousem Sobre nós Desde agora E para Todos Sempre Amém Assembleia De Deus Vem comigo Ouvir A palavra De Deus Eu gostaria Que todos Pronunciassem Essa expressão Que está Escrita No livro Do profeta Isaías Digam todos Assim Todavia Ao Senhor Agradou Moê-lo Fazendo Enfermar O sacrifício Do calvário O preço Que o Senhor Jesus Pagou Nos Resgatou Nos comprou Da nossa Vã Maneira De viver O Senhor Jesus Tinha que sofrer Como nenhum Outro Sofreu Antes Ou depois A Bíblia Diz que Verdadeiramente Ele tomou Sobre Si E Ninguém Pode invalidar O sacrifício Do calvário O sacrifício De Jesus Foi o sacrifício Perfeito E a Bíblia Nos diz Que pelas Suas Pisaduras Nós Fomos Sarados Nós Fomos Sarados Na minha Forma De crer Jesus Pagou O preço Que ninguém Podia pagar E a Bíblia Diz que Ao Senhor Agradou Moelo Jesus Jesus Passou Pelo Getsemane A palavra Getsemane Quer dizer Moinho De azeite Ele Ele foi Moído Ele foi Triturado E a Bíblia Nos assegura Que pelas Suas Pisaduras Nós Fomos Sarados A liberdade A razão E a motivos Para nós Glorificarmos A Deus As vezes Eu faço Uma Analogia Nenhum De nós Queremos Que ninguém Olhe Para nossos Filhos Com cara Feia Todo mundo Quer ser Cuidado Tratado Com carinho E Deus Ele 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 A crueldade Dos homens Para com Seu Filho Ao ponto Do seu Pai O Abandonar Jesus Jesus Não Teve Medo Da Morte Ele É a Vida Mas no patíbulo Da cruz Ele Bradou Deus Meu Deus Meu Por que Por que Abandonaste Por que Me Desprezaste Deus Deus Trouxe O mais Amargo Sofrimento Sobre Seu Filho Os irmãos Imaginem As Pessoas Orgulhosas Soberbas Vaidosas Presunçosas Jesus Recebeu Tomou Sobre Si Eu vou dizer Na minha Linguagem As Nossas Misérias Eu considero O maior Privilégio Desta Vida É Poder Dizer Eu Sou Crente Salvo Salva Por Jesus É O maior Privilégio Moramos Aqui Mas temos O nome Escrito No Livro Da Vida É Privilégio E eu Gostaria Que os Irmãos Abrissem As Vossas Bíblias No Livro Do Profeta Lamentações De Jeremias Lamentações Lamentações De Jeremias Capítulo De Número 1 O verso de Número 12 Eu Sou A todos Vós Que passais Pelos Caminhos Atendei e vede-se a dor como a minha dor E veio sobre mim Como que me entristeceu o Senhor No dia do furor da sua ira Vede-se a dor como a minha dor Por nós Jesus sofreu a dor física Anote isso na sua Bíblia A dor moral, anote isso na sua Bíblia E a dor espiritual Vede-se a dor como a minha dor Serviu de espetáculo Alguém bateu no seu rosto E perguntou Quem foi que te bateu? Diga É muito difícil alguém dizer Eu vou bater na sua cara Para alguém dizer Venha Venha que você vai ver E já pensaram Deus lá no céu Contemplar o seu filho Santo 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 Servindo de espetáculo ao mundo Vede-se a dor como a minha dor Não vos comove isto? Todos nós temos razão sobrada Para dizer Jesus é o meu Salvador E alguém ignora Quando nós dizemos Sou salvo Sim, somos salvos Quem não é salvo Porque não pode dizer que é Mas quem recebeu salvação Ele tem razão sobrada Ele tem razão sobrada para dizer Ele salvou a minha alma Perdoou os meus pecados Escreveu o meu nome no livro da vida E me deu certeza que eu vou entrar na cidade santa pelas portas Nem o mundo, nem o inferno Tira a vida que ele me deu Por gentileza vamos parar no versículo No verso 13 Desde o alto Enviou fogo Enviou fogo Que sofrimento cruel Será que não vos comove isto? Vede-se a dor Como a minha dor Nós não estamos sofrendo nada Nós não estamos padecendo nada Com relação ao que Jesus sofreu E por qualquer coisa se escuta dizer Não estou aguentando Não suporto Vou deixar a igreja Eu vou deixar de ser crente Não Jamais Eu vou continuar sendo crente Quando o evangelho entrou Naquelas bandas do Ceará Em especial no Juazeiro do Norte Alguém perguntou ao saudoso Padre Cícero Romão Batista O que é que o senhor diz de crente? Ele disse crente? Bem crente, crente Crente, bem crente, crente É o que nós precisamos ser Haja o que houver Venha o que vier Levanta-se o que se levantar Venha o diabo, o inferno Mas nós temos razão sobrada para dizer Eu sei em quem tenho crido Ele, Jesus, é poderoso Para guardar o meu bom depósito Até aquele dia triunfal Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não vos comove isto? Glória a Deus Se adoro como a minha dor Os homens trataram o Senhor Jesus Vergonhosamente Com maldade E brutalidade Todavia nunca puderam levantar a mão contra Ele Se Deus não tivesse permitido Jesus passar Aquele sofrimento atroz Quem pode compreender isto? Quem pode compreender isto? Mas nós podemos dizer Eu sei em quem tenho crido Eu sei em quem tenho crido Eu sei em quem tenho crido Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E os irmãos vão te convir comigo Que há momentos em nossas vidas Que o Senhor Jesus diz para nós Que queres que eu te faça? Glória a Deus E um diz Senhor Que eu veja Outro diz Senhor Que eu tenha saúde Outro diz Senhor Que eu sinta justificação Na minha alma Outro diz Que tu me batize Com o Espírito Santo Outro grita Senhor Que os dons do teu Espírito Atuem em mim Outro diz Senhor Eu quero porção dobrada Do teu Espírito Outro diz Senhor Me usa como instrumento Em tuas mãos Não me deixe sozinho Na estrada da vida Eu preciso de ti E eu quero lhe dizer Nesta noite Que Ele está pertinho De você Nesta noite Para lhe consolar Lhe confortar Lhe ajudar E dizer para você Não temas Porque eu te ajudo Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Jesus O único ser Que não merecia morrer Da forma que morreu Na cruz Ele levou O pecado De todos nós E quando alguém Quer me apontar Me condenar Eu digo Ele pagou O preço De sangue Estou justificado Estou justificado Pelo sangue Estou purificado Pelo sangue Estou liberto Pelo sangue Eu tenho a cobertura Do sangue Quem sente a cobertura Do sangue De Jesus Na sua vida Não tenha medo De confessar Jesus Como Salvador Ainda que alguém Lhe ignore E despreze Diga bem alto Eu sei em quem Tenho crido Eu sei em quem Tenho crido Por gentileza Repitam comigo Todavia ao Senhor Todavia ao Senhor Agradou Moelo Fazendo-o Enfermar Você que vai passando Pelo caminho Do calvário Veja-se a dor Como a minha dor Eu admito Que o céu O sol A lua As estrelas Os satélites Os cometas Pararam Para ver Jesus Descer Do céu Para vir à terra Entregar a sua vida E derramar o seu sangue Para nos remir Das nossas transgressões É privilégio Ser crente E ter o nome Escrito no livro Dentro da vida As águas Do mar Do mar Do mar Desta vida Não vão te submergir O fogo Não vai te queimar Eu passarei Com você Pelas águas E pelo fogo E te garanto Vitória Glória Glória Vou passar Com você Pela muralha Vou passar com você Pela muralha Há algo difícil Que está como expectativa Na tua vida Mas Deus vai passar Com você E vou saltar Com você A muralha Vou chegar do outro lado E você vai cantar O hino da vitória Libera o que você Trouxe para este culto Não vos comove isto Vede-se a dor Como a minha dor Eu estou aqui Para lhe dizer Que você não pode Desistir Você não Pode Desistir Avante Prossiga Cante E libere O que você Trouxe para o culto Desta noite Porque o céu Quer ouvir A sua voz Desta noite Aleluia 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 diz o Senhor tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra a tua presença em ambientes causa perturbação a razão porque hoje pecadores culpados estão libertos e com a autoridade de poder dizer ao inferno e ao diabo Jesus me libertou o mundo não tem mais domínio sobre a minha vida libere as línguas espirituais que está dentro de você o amor de Deus alcançou algo que era incompreensível será que vou levar esta culpa sobre a minha vida ou tenho liberdade de dizer que o homem chamado Jesus tem poder para me libertar quem sente Jesus na alma libere o que trouxe para o culto alguém se perturba alguém se perturba e porque essa barulhada toda é porque Jesus está presente e nós estamos ouvindo o alarido de um rei ele vive ele vive ele vive Aplausos Vede-se a dor Como a minha dor Aplausos Estaremos orando Pastor Ziraldo Alves Por gentileza Saúda a todos Com a paz do Senhor Oramos Nosso Deus e nosso Pai Nesta noite Senhor Nós somos grato Por esse trabalho abençoado E a tua presença gloriosa Senhor, agora meu Deus Nos despede em paz Levando cada um de nós para a nossa Casa, nos livrando do mal De acidentes Enfim Senhor, guarda-nos Na tua presença Acampos, anjos ao nosso redor E nos livra Senhor Glorioso, justo e poderoso Nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Por gentileza Curvem as vossas Cabeças Pastor Evaldo Meus amados irmãos Cumprimentamos a todos Gloriosa Doce e confortadora Paz do Senhor Recebam a bênção A bênção apostólica Curvem as vossas Cabeças A graça do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E as doces Consolações Do Espírito Santo Seja com todos vós Desde agora E para sempre Amém Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a palavra de Deus Livro do Êxodo Capítulo 28 Deus escolhe Arão E seus filhos Para Sacerdotes A Bíblia nos diz Que nós somos Um sacerdócio Real Nós somos Um sacerdócio Real Somos uma nação Santa Um povo Adquirido por Deus Para Anunciarmos As suas virtudes Tendo Ele Nos tirado Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Deus escolhe Arão e seus filhos Para Sacerdotes É do conhecimento Daqueles que Sempre estão Lendo a Bíblia Que Deus É absoluto Nas suas decisões Ele chama E Ele Escolhe Quem Ele Quer Na carta Ou epístola Aos Hebreus Capítulo de Número 5 Versículo 4 O texto Bíblico Diz Que Ninguém Toma Esta honra Para si Se não Aquele que É chamado Por Deus Como Foi Arão Em Salmos Em Salmos 136 O salmista Disse que Tudo que Ele O quis Ele O fez Nos céus Nos céus Na terra Nos mares E em todos Os Abismos Deus É Perfeito Em todas As suas Obras E Deus Escolhe Arão E escolhe Seus Filhos Para Sacerdotes Nos dias Atuais Se observa Muita gente Contrariado Porque Deus Escolheu Determinadas Pessoas E que Aos olhos De alguém Nunca Seriam Escolhidos Mas Deus Escolhe Quem Ele Quer Escolher Está Também Escrito Não Escolheste Vós A mim Mas Eu Vos Escolhi A Vós Não Escolheste Vós A mim Nenhum De nós Escolhemos Jesus É Como Está Escrito Não Escolheste Vós A mim Mas Mas Eu Vos Escolhi A Vós A razão Sobrar É Glorificarmos A Deus Porque Foi Ele E em Salmos 100 A Bíblia Diz Foi Ele Não Nós Que Nos Fez Povo Seu E Ovelhas Do Seu Pastoreio Deus Escolhe Quem Ele Quer Ele Tira De onde Ele Quer Tira Um Lado Buraco Do Urubu Tira Outro Da Serra Da Manquiteira Tira Outro De outros Lugares Remotos Que Nós Ficamos Sem Entender O texto Que lemos Diz o Seguinte Depois Tu farás Chegar A ti Teu Irmão Arão E Seus Filhos Com Ele Do Meio Dos Filhos De Israel Para Me Administrarem O Ofício Sacerdotal Jesus Jesus Foi Da Tribo De Judá E a Bíblia Diz Que Dessa Tribo Nunca Se Falou Em Sacerdote Quantas Vezes Eu Digo A Minha Família Que Eu Estou Servindo No Ministério Por Deus Ter Escutado As Orações De Um Tio Meu Chamado Luiz Venerando De Lima Luiz Venerando Orava Pedindo a Deus Que Levantasse Na Família Pastores E Essas Orações Subiram Ao Céu E Desceram E Deus Me Achou Me Encontrou E Me Chamou Ele Chama Quem Ele Quer Deus Chamou Arão E Seus Filhos Para Administrarem O Ofício Sacerdotal A Saber Arão Nadab Abiú Eleazar E Itamar E Itamar Não Temos Assim Relatos Do Comportamento De Cada Um Deles Não Não Se Eles Um Era Temperamental Se Outro Era Melancólico Não Sei Se Outro Era Explosivo Mas Deus Chamou E E Aqui Estão As Classes De Ministros De Sacerdotes De Obreiros E Eu Ainda Quero Dizer A Igreja Que A Seara É Grande E Os Obreiros Os Trabalhadores São Poucos Vamos Encontrar Muitos Fazedores De Obras Mas Obreiros São Poucos Note Isso Anote Isso Marque Isso Fazedores De Obras São Muitos Mas O Obreiro É Aquele Que Tem A Chamada Dentro Dele Tem Amor Pelas Almas E O Seu Objetivo É Ver As Pessoas Se Renderem Aos Pés De Jesus A Igreja É Um Sacerdócio Real E Precisa Ouvir Isto Também Porque As Vocações Estão Sendo Mudadas Alguém Pensa Que Foi Chamado Para Ganhar Dinheiro Para Ficar Rico A Bíblia Diz Que Quem Ganha Almas Sábio É Sábio É E a Bíblia Diz Também Quão Formosos Sobre Os Montes São Os Pés Daqueles Que Anunciam As Boas Novas Daqueles Que Anunciam A Paz Esse Deve Ser O Objetivo De Todos Nós Ganharmos Alguém Para Jesus Tirarmos Alguém Da Sarjeta Do Pecado Do Munturo Do Lixo E Trazermos Ele De Volta A Sociedade Ressocializar Essas Pessoas E Foi Dito E Farás Vestidos Santos Isto Quer dizer Que Até A Maneira De Nos Vestirmos É Observada Por Deus Ninguém Pode Se Vestir De Qual Que É Você É Um Sacerdócio Real Você Faz Parte Da Nação Santa Você Faz Parte Da Maior Família Que Se Nomeia Na Terra A Família De Deus É É Um Privilégio Você Poder Dizer Eu Faço Parte Da Família De Deus Eu Faço Parte Da Família De Deus E Alguém Ignora Quando Nós Dizemos Deus É O Meu Pai Jesus É O Meu Irmão É O Meu Salvador É O Meu Senhor É A Minha Bandeira É A Minha Defesa É A Minha Fortaleza É O Meu Refúgio Ele É O Meu Pastor E Nada Me Faltará Farás Vestidos Santos Muitas Vezes Somos Taxados Por Alguém Porque Esse Alguém Coitado Ele Nunca Leu A Bíblia Mas Se A Humanidade Lesse A Bíblia Eles Iam Encontrar Muita Coisa Preciosa Iam Mudar De Comportamento De Forma De Se Vestir Ora A Minha Vó A Minha Mãe Se Vestiam De Forma Que O Nome Do Senhor Era Glorificado Nós Nós Temos Que Voltar A Falar Nestas Coisas Para Igreja Porque Alguém Quer se Vestir Da Maneira Que Julga Que A Melhor Você Tem Compromisso Com Deus E Com A Palavra Arão E Seus Filhos Teriam Que Ter Vestidos Santos Por Gentileza Queridos Irmãos Salmos Salmos De Números Cento E 10 Vamos Parar No Verso De Número 3 Teu Povo Se Apresentará Voluntariamente No Dia Do Teu Poder Com Santos Ornamentos Como Vindo Do Próprio Seio Da Alva Será O Orvalho Da Tua Mocidade O Teu Povo Se Apresentará De Qualquer Jeito De Qualquer Modo Não Não Está Escrito Assim O Teu Povo Se Apresentará Voluntariamente No Dia Do Teu Poder Como É Gratificante Quando O Poder De Deus Vem Sobre As Nossas Vidas Como É Gratificante Quando A Igreja Está Reunida Celebrando A Grandeza Do Senhor E A Sua Glória Domina O Ambiente A Gente Escuta Aquele Barulho Saudável E Gostoso De Glória De Aleluia O Teu Povo Se Apresentará Voluntariamente No Dia Do Teu Poder Com Santos Ornamentos Como Vindo Do Próprio Seio Da Alva Será O Orvalho Da Tua Mocidade Quando Falamos De Mocidade Nós Falamos Dos Mais Jovens Das Donzelas Dos Mancebos E Que Precisam Ir Crescendo Vestidos De Santos Ornamentos É Interessante Ver Um Jovem Hoje De Paletol De Gravata E Eu Estive Falando A Semana Passada Com Pastor Jairo Teixeira Que Tinha Jovens Que Eu Ia Apresentar Para Servir A Igreja Como Auxiliar Do Trabalho Agora Eles Têm Que Estar Com Santos Ornamentos Ora Eu Fico Feliz Quando Vejo O Grupo De Louvor Todo Mundo Vestidinho Terno De Gravata Que Não Pode Tocar Aqui Desbanguelado Não A Igreja Ficou Olhando Os Negócios Desbanguelado A Ordem É Para Arão E Para Seus Filhos E O Que Diz A Igreja De Deus Vamos Ler O Verso De Número 4 Dos Salmos 110 O Verso 5 Por Gentileza O Senhor A Tua Direita Ferirá Os Reis No Dia Da Sua Ira Verso Seguinte Julgará Entre as Nações Enchelazá De Cadáveres Ferirá Os Cabeças De Grandes Terras O Verso 7 Pelo Caminho Descem Dar-se Há No Ribeiro E Prosseguirá De Cabeça Erguida Aleluia Você Vai Prosseguir De Cabeça Erguida Já Fizeram De Tudo Para Lhe Tirar Da Rotina Do Senhor Mas Deus Está Lhe Dando Equilíbrio Você Vai Mitigar A Sede No Ribeiro E Vai Prosseguir De Cabeça Erguida Nem O Mundo Nem O Inferno Vai Tirar O Que Deus Te Deu Prossiga De Cabeça Erguida Prossiga De Cabeça Erguida E Quando Alguém Lhe Perguntar Como Vai Eu Vou Prosseguindo De Cabeça Erguida Exodo 28 Versículo De Número 2 E Farais Veste Santa Azarão Teu Irmão Para Glória E Ornamento Para Glória E Ornamento A Igreja De Deus Ela Se Comporta Se Veste Se Organiza Para Glória E Ornamento Eu Tive a Felicidade Ontem De Ir A Cidade De Esperança Apresentar O Pastor Paulo Sena Por 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 Gentileza Ele Foi Apresentado E Foi Aceito Por Unanimidade E Eu Disse A Igreja Eu Estou Apresentando Se Os Irmãos Aceitar A Ele Como Pastor Permaneçam Fiquem Todos Em Pé E Os Contrários Fiquem Sentados Ninguém Ficou Sentado Todo Mundo Ficou Em Pé E Foi Naquela Noite Um Balanço De Poder Muito Obrigado Um Balanço De Poder Tão Grande Que Eu Digo Como Pode Uma Coisa Dessa A Igreja Estava Ornada Com Santos Ornamentos A Mocidade Dividamente No Seu Lugar Cantando Com Alegria As Irmãs Os Irmãos Todo O Povo E Eu Voltei Muito Feliz Porque Sei Que Foi O Senhor Que Fez Isto Até Alguns Irmãos Me Falaram Pastor Não Dá Para Mim Eu Digo Dá Não Não Mandou É Muito Ruim Fazer As Coisas Que Deus Não Manda A Gente Fazer A A Quer Fazer Para agradar Alguém Não Não Mandei Você Fazer Não Faça O Que Eu Não Mandei Só Faça O Que Eu Mandei E Eu tenho Esse Cuidado Comigo Pode Alguém Profetizar Pode Alguém Não 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 Recebi Ordem Não Posso Fazer Eu Sou Apenas Um Porta Voz Semelhante àquele soldado que disse Eu tenho soldado as minhas ordens E diga a este vai E ele vai E a este vem E ao meu servo faz isto E ele o faz Pronto É, mas eu sonhei com a cidade Bom, de você sonhar Sonho, você pode sonhar Agora ir para lá só quando Deus mandar Ora, quem sabe Alguém sonhava Eu esperei 35 anos para ser pastor daqui 35 anos E alguém dizia Pastor Zé Carlos Você vai ser o pastor de João Pessoa Eu digo Jesus tem juízo E eu também Agora quando chega O tempo de Deus O tempo determinado Então tudo acontece Normalmente E farás vestido os santos E eu fiquei encantado Os crentes se combinaram Tudo para vir Para a igreja ontem à noite Em esperança Como as formiguinhas Quando elas se encontram O formigão O formigão faz assim Com aquelas duas antenas E a formiguinha também Daqui um pouco Se junta a todo mundo Que coisa linda A igreja de Deus Mas ela estava Com santos Ornamentos E os irmãos Continuem falando Sobre isto Nas congregações Para que o povo Se organize Porque tem lugar Que a gente chega A gente olha assim Não é a Assembleia de Deus E a Assembleia de Deus Ela é diferente Seu modo de vestir De calçar Aleluia Assembleia de Deus Assembleia de Deus É como um exército Com bandeira Digam assim comigo Falarás também A todos os que são Sábios de coração Porque há pessoas Que não tem um coração Sábio Vamos em Salmos 90 Vamos ler aquele verso Que diz assim Ensina-nos A contar Os nossos Dias De tal maneira Que alcancemos Coração Sábio A Bíblia está dizendo aqui Ensina-nos a contar Contar mesmo assim 1, 2, 3, 4, 5 Ensina-nos a contar Os nossos dias De tal maneira Que alcancemos Coração sábio É tão gratificante Quando conversamos Com um irmão Que tem um coração sábio Com uma irmã Com uma irmã Que tem um coração sábio Com um jovem Da igreja Que tem um coração sábio Ele sabe Se conduzir Prudentemente Coração sábio Coração sábio Coração sábio A quem eu tenha A quem eu tenha Enchido Do Espírito Da Sabedoria Que façam Que façam Vestidos Santos Para Arão Para santificá-lo Para que me Administrem O ofício Sacerdotal Eu espero que Deus Conceda graça A todos nós E que o ensino Da palavra Mantenha Os nossos jovens E também Os de mais idade Um dia Eu ouvi alguém dizer Eu não suporto Esse terno Eu digo Bom, se eu pudesse Eu dormia de terno Porque faz muito calor Eu não vou estar Dormindo de terno Vamos continuar Da forma Que nós fomos Ensinados Vamos permanecer Com os santos Ornamentos Vamos continuar Glorificando O nome de Jesus A nossas vestes Elas são vistas Também por Deus Vamos para o versículo Vinte e nove Assim Arão Levará os nomes Dos filhos de Israel No peitoral Do juízo Sobre seu coração Quando entrar No santuário Para a memória Diante do Senhor Continuamente Pode uma mãe Esquecer Do seu filho Que cria Todavia Diz o Senhor Eu não Me esquecerei De você O teu nome Está gravado Nas palmas Das minhas mãos Pode alguém Se esquecer De você Mas o Senhor Não se esquece Ele está Lembrado Ele já tomou Conhecimento Da sua oração Nesta noite Ele já ouviu Seu grito Deus vai Continuar Cuidando De você Arão Entrava Com os nomes Dos filhos De Israel No peitoral Querendo dizer A eles Vocês não Estão Esquecidos As lutas Que a sua Família Está enfrentando Elas vão Cessar Deus vai Colocar Um ponto Final Nisto Aí Até As Enfermidades Ele vai Repreender Dá para Você Crer Irmão Tome posse A palavra É viva O Deus A quem Nós servimos É vivo E ele Vela Sobre a sua Palavra Para cumprir Você Está sendo Lembrado Rapidamente Vamos para o livro Do profeta Jeremias Capítulo De número Dois Por gentileza Jeremias Dois De um A quatro E veio a Minha Palavra Do Senhor Dizendo Vai E clama Aos ouvidos De Jerusalém Dizendo Assim Diz o Senhor Lembro Lembro De Ti Um minutinho Só Lembro Me Lembro Me Eu estou Lembrado De você Você não Está Esquecido Da minha Pessoa Eu não Esqueço De você Lembro Me De Ti Da beneficência Da tua Mocidade Da beneficência Da tua Mocidade E do amor Dos teus Desposórios Quando Andavas Após Mim No deserto Numa Terra Que se Não Semeava Então Israel Era Santidade Para o Senhor E Era As primícias Da sua Novidade Todos Os que O devoraram Eram Tidos Por culpados O mal Vinha Sobre Eles Diz O Senhor Ouvi A palavra Do Senhor Ó Casa De Jacó E todas As famílias Da casa De Israel Aleluia Escute Eu não Me esqueci De você Eu estou Lembrado De tudo Que você Me falou Eu vou Colocar em Ordem As coisas Que ainda Restam E vou Lhe dar Proteção Total Eu me Lembro Quando você Aceitou O Evangelho Eu me Lembro Quando você Era bem Jovem Eu me Lembro Quando você Me buscava No círculo De oração Eu Não Me Esquecerei De você Cante Alguém Alguém Não Fala Mais Com você Alguém Não Lembra De você Mas Eu Não Me Esqueço De você Tem dias Que eu oro A Deus Pedindo Perdão Pelos Pecados Daqueles Que Transgridem Tem dias Que eu oro A Deus Pedindo A Ele Perdão Pela Nossa Nação Brasileira Tem dias Que eu oro A Deus Pedindo Perdão Senhor Perdoa O pecado Do teu Povo Coisas Ocultas Que eu Não sei Mas que tu Sabes Perdoa Lhes Lhes Dais Consolo Lhe Dê Alegria Faça Eles Voltar Ao Templo Para Te Adorar Porque É Uma Missão De Deus É Um Chamamento De Deus Nos Dias De Segunda Feira A gente Vim Para Adorar O Senhor Irmãos Que nem Sequer Jantaram Vão Voltar Para Casa Para Jantar Mas A Alma Vem Para Glorificar Eu Quero Vos Pedir Filhos Amem Esta Casa Amem O Lugar Desta Habitação Arão Levava Os Nomes Aleluia Aleluia A Presença De Deus É Constante Nesta Noite Não Se Esqueça De Glorificar O Nome De Papai Do Céu É Ele Quem Tem Cuidado De Você E Lhe Dado Graça Para Prosseguir Não Te Deixarei Nem Te Desampararei Tudo Que Você Tem Pedido A Deus Ele Não Tem Lhe Dado Mas O Necessário Não Tem Faltado Não Vai Faltar Vou Continuar Suprindo Todas As Tuas Necessidades De Veste De Calçado De Saúde E De Reinovação Para Tua Vida Para Continuar Servindo 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 ao Senhor Que Deus Continue Abençoando A sua Igreja Que Deus Continue Abençoando A sua Igreja Que Deus Continue Abençoando A nossos Os nossos Infantes Nossa Juventude E os Irmãos De modo Geral É gratificante Ouvir as línguas Espirituais É gratificante Ouvir os Brados De glória De aleluia De amém Você Que está Participando Pela Internet Receba Também De Deus Forças Para Prosseguir Junte-se A nós Deixa A sarça Queimar Um pouquinho Deixa A sarça Queimar Mais um Pouquinho Deixa A sarça Queimar Mais um Pouquinho Vai tirando As alparcas Dos pés Porque o Lugar é Santo Vai tirando As sandálias Dos pés O lugar é Santo Tem fogo Queimando Purificando Aquecendo Deixa A sarça Sai queimando Oremos Sobendo Deus Nós te louvamos Senhor Por estarmos A tua presença Nesta noite Por tudo Que o Senhor Realizou Pela palavra Senhor Pelo louvor Pela tua presença Senhor Neste lugar Agora Pai Queremos Apresentar Os teus Filhos Que vão Senhor Amado Com esta missão De levar A tua palavra Ali naquele País Ser com ele Senhor Confirmando Todo o trabalho Das suas mãos Ó Pai Fazendo Prosperar Senhor A tua obra Naquele lugar Deus fiel E justo Guarda Teus filhos De todo mal Aleluia Te pedimos Tudo isto Em nome De Jesus Amém Recebam A bênção Apostólica Pastor Isaac Pedro Meus irmãos A paz do Senhor A todos Por gentileza Curve sua cabeça Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor De Deus Nosso Pai A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Esteja com todo O povo de Deus E todos dizem Amém Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a palavra De Deus Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a palavra De Deus A paz do Senhor Jesus Amém É um prazer Estar de volta A esta casa Para reunido Com os irmãos Podermos Glorificar O precioso Nome de Jesus Sentir a sua Maravilhosa presença Eu quero expressar A minha gratidão Mais uma vez Pela vida Do pastor José Carlos Todo o corpo De obreiros Que aqui Cooperam Para o crescimento Da obra do Senhor Pastor José Carlos Eu sei Que o Senhor Não terceiriza O púlpito Muito obrigado Pela oportunidade Que me é dada Para transmitir A palavra ao povo Que Deus lhe tem Confiado Como eu já disse Da outra vez O seu ministério Inspira O meu ministério A história Que Deus tem Te feito Escrever E tem escrito Através da sua vida Tem edificado A minha vida E a vida De muitos Obreiros Eu louvo a Deus Pela vida do Senhor Irmã Carmen Lúcia Também Eu expresso A minha gratidão Pela sua vida A minha esposa Que é um instrumento Gracioso de Deus Na minha vida Agora eu estou Em família Aqui Meus filhos O Eliseu Filho E a Esté Carolina E louvamos a Deus Pela vida do casal Que está cuidando Da gente Desde quando chegamos O pastor Edson A irmã Agnes Que Jesus Os use cada vez mais Irmã Lucinha Está mais calma Como o pastor Já falou Tivemos dificuldades Com o voo Mas a irmã Lucinha Foi bastante Compreensiva E meu muito obrigado Pelo carinho E pela compreensão Por favor Vamos meditar Em um texto Da palavra de Deus No livro do Gênesis No capítulo De número 3 Livro do Gênesis Capítulo De número 3 Gênesis Capítulo 3 Aleluia Aleluia A serpente A serpente Era mais astuta Que todas as Alimárias Do campo Que o Senhor Deus tinha feito E esta disse A mulher É assim que Deus disse Não comerais De toda Árvore do jardim E disse A mulher A serpente Do fruto Das árvores Do jardim Comeremos Mas do fruto Da árvore Que está No meio Do jardim Disse Deus Não comereis Dele Nem nele Tocareis Para que não Morrais Então a serpente Disse a mulher Certamente Não morrereis Deus sabe Que no dia Em que dele Comerdes Se abrirão Os vossos olhos E sereis Como Deus Sabendo o bem E o mal Vindo a mulher Que aquela árvore Era boa Para se comer E agradável Aos olhos E árvore Desejável Para dar entendimento Tomou Do seu fruto E comeu E deu Também A seu marido E ele Comeu Com ela Então foram Abertos Os olhos De ambos E conheceram Que estavam Luz E cozeram Folhas De figueira E fizeram Para si Aventais E ouviram A voz Do Senhor Deus Que passeava No jardim Pela viração Do dia E escondeu-se Adão E sua mulher Da presença Do Senhor Deus Entre as árvores Do jardim E chamou O Senhor Deus A Adão E disse-lhe Onde estás? E ele disse Ouvi tua voz Soar no jardim E temi Porque estava No E me escondi Queridos Eu quero falar Com vocês Sobre a entrada Do pecado No mundo Olhamos Olhamos ao redor Na sociedade Em que vivemos Na geração Em que estamos Qualquer um Que estude O passado Observe O presente E tenha Alguma previsão Sobre o futuro Sabe Que algo De errado Aconteceu Entre o capítulo Um E o capítulo Dois De Gênesis Deus fez tudo Perfeito No capítulo Dois Deus forma O jardim Forma o homem Estabelece a família Do capítulo Um ao capítulo Três Nós temos O agir De Deus Na criação Na formação Mas Há um inimigo Que não deseja A comunhão Do homem Com Deus Ele se esforçou E através Da liberdade Que Deus Deu ao homem Ele conseguiu Derrubar O primeiro Adão Derrubando Adão O líder O cabeça Toda A humanidade Caiu O capítulo Três Pelos Fieis Expositores Da palavra É considerado Um dos capítulos Mais importantes De toda A Bíblia Sagrada Porque aqui Está registrada A queda Da raça Humana Todos Concordam No Gênesis Nós temos Aqui no capítulo Três A queda A consequência Da queda Mas temos A primeira Promessa Da redenção Da semente Da mulher Nascerá um Que o diabo Que o diabo Lhe feriria O calcanhar Mas o pai Mas o pai Disse Que ele Esmagaria A cabeça Da serpente Isso é chamado De proto Evangelho Diante Da malignidade Causada Pelo pecado A promessa Restauradora Do evangelho É apresentada Cronologicamente Você percebe No Gênesis Adão falhou Teologicamente Sobre ele Recai A responsabilidade Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Paulo Expressa Que como O líder Da humanidade O líder Da raça Humana Ele Então É responsável Pelas ações De seus E os iguais Partindo Desse texto Para toda a Bíblia Os irmãos Percebem Que O efeito Da morte Física É processual Até Gênesis 5 Os homens Ainda conseguem Viver acima De 900 anos A partir Do Gênesis 6 120 anos Você chega Nos salmos É 70 E o que Passar Disso É enfado Gênesis 8 A partir do Versículo 20 Diz que Todo homem É mau Desde a Sua Meninice Romanos Capítulo 3 Paulo Diz que Todos Pecaram E destituídos Estão Da glória De Deus Jesus Diz que Todo homem Já nasce Debaixo De condenação E ele É livre Da condenação Quando Recebe Cristo Quando O crê Naquele A quem Deus O Pai O enviou O único Escape Da humanidade Para a Introdução Do pecado No mundo Que aconteceu Em Gênesis 3 É Jesus Os irmãos Leram Comigo Que A serpente Nos é Apresentada Na linguagem De Moisés Mas O novo Testamento Chama Essa serpente De Diabo Moisés Não tem Preocupação Em explicar O porquê Que o Diabo É chamado De serpente Pois Os primeiros Leitores Do Gênesis 3 É o povo Que havia saído Do Egito Eles não Tinham Dificuldade Em entender Que a serpente É Satanás Na segunda Carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 3 Paulo Disse Eu receio Que assim Como a serpente Enganou Eva Com sua Astúcia Também A vossa Mente Seja De alguma Forma Seduzida E se afaste Da sincera E pura Devoção A Cristo No decorrer Do texto Paulo conecta A comunicação Da serpente Com Eva Com a transmissão Das mensagens Dos falsos Pregadores Apocalipse Capítulo 12 Versículo 9 João Também Chama O diabo De serpente Ele diz Assim O grande dragão Foi excluído Para sempre Ele é A antiga Serpente Chamada Diabo Ou Satanás E tem a capacidade De enganar O mundo Inteiro Nas palavras De João Apocalipse 12 9 Então Moisés Paulo João Inspirados Pelo Espírito De Deus Colocam Em Satanás A imagem Da Serpente A serpente É o símbolo Vívido Do nosso Adversário Mas se o veneno Da serpente Destrói A humanidade O sangue Do cordeiro Purifica O homem De todo Pecado E o cordeiro Na bíblia É mais Forte Do que a serpente Por isso João diz Mateus 3 Lucas 3 João 1 Eis o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Sabendo disso Eu quero dividir Algumas lições Com vocês Prometo Não alongar Primeiro lugar O pecado Entrou no mundo Através De Satanás Você percebe Que no capítulo 1 Quando Deus Fala A luz Quando Deus Fala A separação Entre luz E trevas Quando Deus Fala A ordem Quando Deus Fala A beleza Na terra Quando Deus Fala A capacidade De multiplicação E geração Tanto na criação Inanimada Quanto na Animada Quando Deus Fala A vida Mas quando A serpente Fala No capítulo 3 A engano A medo A morte Como eu já disse A morte Física Foi processual Mas a morte Espiritual Foi Instantânea O diabo Introduz O pecado No mundo Por isso João Na sua primeira epístola No capítulo 3 Versículo 8 Diz que Diz que Quem vive Na prática Do pecado É filho Do diabo Porque o que é Pecaminoso Tem a sua origem Foi em Satanás Não em Deus Primeira João Capítulo 1 João disse Que Deus É luz E nele Não há treva Alguma A fonte Do pecado É o diabo Então onde Houver Permanência Do pecado O diabo Está Ali Pois Ele é O seu Autor Jesus Disse Que o diabo Peca Desde O Princípio Ele É a fonte Do homicídio Já se tratando De Caim Em segundo lugar O pecado Entrou no mundo Através da Distorção Do caráter E da Palavra de Deus Primeiro É o diabo Quem Conversa Com Eva É o diabo Que engana É o diabo Que oferece O fruto Proibido Segundo O pecado Entrou no mundo Através da Distorção Da palavra Capítulo 2 Versículo 16 e 17 Ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo De toda a árvore Do jardim Comerás Livremente Mas da árvore Da ciência Do bem E do mal Dela não Comerás Agora A serpente Vem ao casal E diz Foi assim Que Deus Disse Do fruto De toda a árvore Do jardim Não Comerês Coloca Uma dúvida Uma Interrogação Onde Deus Havia Colocado Uma Permissão Vem Uma distorção Vem Uma Interrogação Quando Deus Havia Simplesmente Começado O diálogo Ela Para Na parte A Do diálogo Porque Comerás É assim O início Do diálogo De Deus Com Adão Comerás De toda a árvore A serpente Já diz Deus diz Não comereis De toda A palavra Começa Sendo distorcida Agora perceba A resposta De Eva O diabo Não vai Diretamente A Adão Para quem Deus Primariamente Falou Ele vai A Eva Aquela que Recebeu De Adão A instrução Dada por Deus Porque quando Deus deu a ordem De não se alimentar Do fruto Ela Ainda Não havia Sido Formada Deus Dá a ordem No 2 Versículos 16 e 17 Ela é formada A partir do 18 O diabo Não É bobo Ele É astuto Sua sabedoria É para o mal E a resposta De Eva Também Se inclina Para a distorção Da palavra De Deus Ela responde Do fruto Da árvore Que está no meio Do jardim Disse Deus Não comereis Dele Nem nele Tocareis Há um acréscimo Aqui Agora Ela diz Para que Não morrais Não Deus não disse Para que Não morrais Deus disse Certamente Morrereis Não há uma suposição Há uma certeza Desobedeceu Morre Quando a palavra É distorcida O pecado Entra A família Cai A humanidade Cai E até hoje Essa é a estratégia De satanás Em Gênesis 3 A serpente Fala no jardim Em Mateus 4 A serpente Fala no deserto Hoje Ela está falando Em muitas Faculdades Teológicas Não comprometidas Com a palavra Inspirada De Deus Mas comprometidas Com vãs Filosofias A serpente Está falando Em muitos Canais De Youtubers Que Desonram As escrituras Gente Que nunca Construiu Nada Mas está pedindo O seu like Para gerar Críticas Construtivas A igreja Como que você Pode gerar Críticas Construtivas Se você Nunca Construiu Nada Gente Que não Sabe O que é Pastoreio Gente Que não Sabe O que é Ceia Gente Que não Sabe O que é Jejum Mas está Na internet Querendo Te Discipular Ai irmão Esses Meios De comunicação Que não Se submetem A palavra Não Pode Ter A atenção Da igreja Como já Sabemos Onde A bíblia Não é Aberta A igreja Não pode Abrir o Coração Onde A palavra De Deus É distorcida A ordem De Paulo É Em Tito 1 11 Faça-os Calar Onde A palavra É distorcida Paulo Diz Foge Deles Onde A palavra É distorcida Paulo Diz Evita Os Mas Onde A palavra É liberada Aberta Pregada Se alimente Congregue Se reúna E receba De Deus A pregação A estratégia Do diabo Não mudou Ele Ele Continua Fazendo De tudo Para distorcer As escrituras Por isso Glorificamos A Deus Pela Reforma Protestante Pelos Pré-reformadores Pelos Reformadores Pelos Avivalistas Que Deus Foi levantando E Despertando Em nós Através De suas pregações E história A fome Pela Palavra De Deus Terceiro lugar O pecado Entrou no mundo Quando a atenção Do homem Foi posta Naquilo Que ele não tinha Em detrimento Do que Já possuía Primeiro O pecado Entrou no mundo Pelo diabo Segundo O pecado Entrou no mundo Pela distorção Da palavra De Deus Terceiro O pecado Entrou no mundo Pela insatisfação De toda Árvore Do jardim Comerás Livremente Mas Desta Árvore Não Comerás Onde A serpente Vem Onde A proposta Do diabo Se constrói Na única Que não Poderia Assim O diabo Ainda faz Ele Nos faz Esquecer Ele Gera em nós A insatisfação Por aquilo Que Deus Já fez Por nós Nos esquecemos De como Chegamos Até aqui Pela graça Nos esquecemos Do que já Conquistamos E aí Passamos A nos Comparar Uns com os Outros E às vezes Desejar Aquilo que Deus não Quer Para nós Assim Nasce A insatisfação Na alma Porque a maioria Das comparações Geram Insatisfações Eles Poderiam De todas As árvores De uma Deus disse Não come Onde Vem a serpente Na única Que Deus Disse Desta Não come É assim A família Do outro Se torna Melhor Que a sua Sua esposa Sua esposa Não serve Mais O marido Não serve Mais A igreja Não serve Mais Tem que inventar Algo novo As estratégias De satanás Vai gerando Insatisfações Através das Comparações E nós Vamos nos Tornando Poços Sem fundo Me dá Me dá Me dá Me dá Nunca agradecemos Pelo que temos E nos tornamos Murmuradores Por aquilo Que não Temos Essa É a ação De satanás Na vida De muita gente E a palavra De Deus É Seja inteligente Cuida Do que Deus Já te deu Zela Do que Deus Já te Confiou Faça Aliança Com seus Olhos Olha Para trás Veja De onde Deus Lhe tirou Mas Pastor É porque Para os outros Tudo é Mais fácil O que vem Fácil Acaba Fácil E acaba Rápido Mas o que vem No tempo De Deus Permanece Para Sempre Você tem Motivo De sobra Você olha Para trás E você Lembra Que você Era caído Miserável Pobre Cego Inimigo De Deus Olha Para o seu Presente Salvo Em Cristo Processo De santificação Pastor Mas eu tenho Dificuldades No meu corpo Todo mundo tem Habitamos No mundo Caído Mas uma Certeza Você tem Vida eterna Se a trombeta Tocar Você escuta E se morrer No dia Do arrebatamento É ressuscitado Transformado E arrebatado Ai irmão Você tem Motivo De sobra Para dar glória A Deus Por aquilo Que já tem Então escute O que eu vou lhe dizer Se alegre em Deus Pelo que você já tem E sendo Da vontade Dele Na hora Dele No tempo Dele Ele vai Acrescentar O necessário Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Diz Buscai primeiro O reino De Deus É A sua Justiça E todas Essas coisas Não é todas As coisas São Essas coisas E quais são Essas coisas De Mateus Capítulo 6 Comer Beber Vestir Busque primeiro O reino E essas Coisas Serão Acrescentadas Receba Satisfação Em Cristo Quanto mais Você glorifica Você tem Satisfação Em Cristo Quem não tem Jesus Pode ter O que for É pobre Miserável Cego Nui Se morre Vai para o inferno Mas quem tem Jesus Passa a prova Passa a luta Mas sabe que a vitória Está vindo aí Quem tem Jesus Tem tudo Cuidado com a Insatisfação Peça ao Espírito Para encher a sua Alma Para abrir os seus Olhos espirituais E te fazer Contemplar A verdadeira Riqueza Em quarto lugar O pecado Entrou no mundo Quando Satanás Fez o homem Pensar Que poderia Ser poderoso Como Deus Versículo De número Cinco Deus sabe Que no dia Em que dele Do fruto Comerdes Se abrirão Os vossos olhos Os olhos Do entendimento Os olhos Da alma E sereis Como Deus Conhecedores Do bem E do mal Ou seja O mundo Já diz Quem tem Conhecimento Governa o mundo Quem tem Conhecimento Pode tudo Talvez o diabo Esteja prometendo A onisciência Mas o diabo É mentiroso Ao mesmo tempo Em que chama Deus de mentiroso O mentiroso É ele Porque se Deus Fosse mentiroso Ele não tentaria Por exemplo Deus disse Se comer do fruto Morre Se esse Deus Mente Que necessidade Tinha Satanás De tentá-los A comer do fruto Pois o ódio Do diabo É contra eles O que o diabo Quer É que eles Morram Sabendo o diabo Que Deus vai cumprir A palavra de juízo O diabo Vai tentar Como eu sei Que Deus não mente Se eles comerem Do fruto Deus vai julgar Eu vou tentá-los Eles vão comer Do fruto E como Deus não mente Deus vai julgá-los Então enquanto O diabo diz Que Deus É mentiroso O mentiroso É ele Porque é ele Que está dizendo Que não vai morrer Mas vão morrer E o casal Ao invés de confiar Na palavra De Deus Confia na palavra Da serpente Onde a palavra For distorcida Os homens Não vão querer Ouvir Deus Vão querer Ouvir o diabo Ou simplesmente Os homens Agora entenda Essa verdade Quando o diabo Diz Sereis como Deus É nesse momento Que Eva Construir uma cidade Torre Cujo topo Toque o céu Tocar o céu Ali É afrontar Deus Era Nihode Se sentindo Em Deus Lembra Para não ter Ser humanos Eu sou o meu Abre mão Deus levantando Quando eles A proposta é Levanta É assim Eu já disse Eu já disse Repito João 8 44 Vós sois do diabo Vós sois do diabo Que é o vosso pai E quereis satisfazer-lhes Os seus desejos Ele foi homicida Desde o princípio Jamais se firmou Na verdade Porque nele Não há Verdade E Jesus disse Sobre o diabo Quando ele fala Ele profere Do que lhe é próprio Porque é mentiroso E é pai Da mentira Atos capítulo 5 Versículo 3 Pedro disse A Ananias Ananias Porque o diabo Enchel o teu coração Para que mentisses Ao Espírito Santo O diabo É a fonte Da mentira Quando Adão E Eva Abriram mão Da verdade De Deus Para confiar Na mentira Da serpente O pecado Que destrói O pecado Que separa O homem De Deus Entrou Na humanidade Hoje Deus está Te dando A chance É melhor Parar Pela verdade Do que se Movimentar Pela mentira É melhor É melhor É melhor Sofrer Pela verdade Do que Crescer Pela mentira É melhor Separar De ímpios Incrédulos Hereges E desrespeitosos Pela verdade Do que Se unir Em prol Da mentira Jesus Jesus Não habita Onde Permanece A mentira Mentir É coisa Diabólica Por isso Gênesis 3 Está dizendo Que a serpente Estava Enganando Os nossos Pais Se você É enganador Se você É falso Se você É mentiroso Você Não passa De um Protótipo De satanás Entre nós Mas aqui Tem fogo Que espanta A serpente Aqui tem fogo Que ilumina A luz Onde Aqui tem fogo Pastor Onde tem A lâmpada Da palavra Acesa Aleluia A mentira É quebrada A mentira É desmascarada Mas aquele Que confessa E deixa Agora pastor Você pode Estar me dizendo Já nos foi Apresentado O problema E a solução Deixa eu falar De só mais Um problema Gênesis 3 Como que o pecado Entrou no mundo Pela comunicação Versículo 1 Disse A serpente Versículo 2 Disse A mulher Versículo 4 Disse A serpente Uma comunicação Que distorce A palavra Uma comunicação Que desonra Deus Como é que o pecado Está entrando no mundo Vou repetir E quero a atenção Dos varões Dessa igreja Como é que o pecado Está entrando no mundo A serpente falando Eva respondendo A serpente falando Eva respondendo E eu estou perguntando Cadê Adão? Por que esse camarada Não abre a boca? Por que esse camarada Não protesta? Por que Adão não? Irmão Para quem Deus Deu a palavra? Deus não deu A palavra Diretamente a Eva Deus deu A Adão Deus disse A ele E ele Passou a ela Deus não Deu a palavra Para a serpente Então o que é que a serpente Quer falando Da palavra de Deus Deus não deu A palavra Para a serpente Deus não deu A palavra Para a serpente Quem deveria Calar a boca ali? A serpente E o que Eva Deveria fazer? Deixa eu chamar A ajuda De quem veio Antes de mim Deixa eu chamar A ajuda De quem tem Mais experiência Do que eu Deixa eu ouvir Quem é meu conselheiro Mas não Quis brincar Com a comunicação Da serpente Eu estava meditando Ali Sabe o que é que Me veio a mente? Se Adão Que tem a palavra Se cala A serpente Vai falar Vai distorcer Vai bagunçar Mas aqui não Satanás Ainda tem Adão Que tem a palavra Ainda tem Adão Que vai abrir As escrituras Cadê a palavra? Cadê a sua Bíblia? Se puder Filme isso Não vem inventar De falar De lá pra cá A serpente Onde só fala Onde não tem a palavra Mas onde tem a palavra Cala a boca Satanás Quem vai falar Somos nós Com a igreja Não tem dislike Com a igreja Não tem politicamente Correto Se a Bíblia fala Que é pecado É pecado Se a Bíblia fala Que vai pro inferno Vai pro inferno Se a Bíblia fala Que não é de Deus Não é de Deus Não se cale Adão O pecado entra pela comunicação Se o pecado que é destruidor Entra pela comunicação Por que a gente tem que ficar calado? Conclusão Conclusão O pecado entra no mundo O pecado entra no mundo Quando A palavra De Deus É distorcida E quando é que a salvação Entra? Quando a palavra de Deus É pregada Quando a palavra Encarnada É apresentada O verbo Se fez carne E habitou Entre nós O pecado Entrou no mundo Pelo diabo E a salvação Por Jesus O pecado Entra Pela serpente E a salvação Pela fé No cordeiro O pecado Entrou no mundo Pela insatisfação E como é que a salvação Entra? Quando Jesus Entra na sua vida E você diz Ainda que eu perca tudo Eu só não quero perder Jesus O pecado Entrou no mundo Porque o ser humano Disse Eu sou criatura Eu sou homem Então serei Como Deus E como é que a salvação Entrou no mundo Ele sendo Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas humilhou A si mesmo E achado Na forma de servo A semelhança Dos homens Foi obediente Até a morte E morte de cruz Mas Deus O exaltou Soberanamente Adão Quis subir Caiu O diabo Quis subir Caiu Jesus Estava em cima Desceu Mas subiu E está à direita De Deus Intercedendo Por nós Pela soberba Do homem O pecado Entra no mundo Pela humildade De Cristo A salvação Entra em nós O pecado Entra no mundo Com a mentira Da serpente E quando é que o pecado É destruído Para a salvação Da alma do homem Quando ele crê em Jesus Que disse Eu sou o caminho A verdade A verdade E a vida E quando o homem Recebe Jesus Que é a verdade Esse homem Também recebe O espírito Da Verdade E aí ele se torna Alguém que adora Em espírito E em Verdade E quando o espírito O capacita Ele é preparado Para pregar A verdade Lá no jardim Fica em pé Comigo Fica em pé Eu entrego O microfone Agora Olha isso Eu já vou Entregar o microfone Agora Lá no jardim Pastores O diabo Disse Toma E come E a humanidade Caiu Aí vem Jesus Em Mateus 26 Tomai Comei Daqui a pouco Você vai Tomar Comer E beber E não Vai haver Queda Vai haver Restauração Aqui estão Os obreiros São aqueles Que vieram Antes de nós São aqueles Que já se alimentaram De Deus Antes de nós Eu gostaria Que os pastores Ficassem de pé Estendessem as mãos Porque Jesus Porque Jesus Vai renovar Crente Agora Através das orações Dos nossos Obreiros Não Não vai haver Não vai haver Não vai haver Não vai haver Queda Porque a palavra De que Cristo Na sua família Não vai haver destruição na sua casa, em nome de Jesus, a congregação onde Deus te estabeleceu crescerá porque há uma submissão, a palavra de Deus em teu coração essa noite de ceia é festiva para que você saia daqui mais convicto da sua comunhão com Deus receba a paz que vem da parte de Deus receba a paz que vem do coração de Deus para a sua alma o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado o sangue de Jesus abre a porta do céu pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que Deus te abençoe eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus poderes acertar obrigado glória a Deus eu quero neste momento convidá-los para abrir a palavra de Deus abra por gentileza a sua bíblia no livro do apocalipse vai ser fácil de achar é só correr para o final da bíblia livro de apocalipse capítulo de número 5 e vamos ler o maior cenário de adoração que alguém pode imaginar capítulo de número 5 para quem não leu a bíblia ainda hoje vai escapar pelo menos com o capítulo agora glória a Deus quem achou o texto sagrado diga amém amém e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos e vi o anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos e ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de o ler nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos não chores eis aqui o leão da tribo de judá a raiz de davi que venceu aleluia que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos e olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de deus enviados a toda a terra e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono e havendo armado os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantava um cântico novo dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças e ouvia toda criatura que está diga por favor no céu repita agora na terra e debaixo na terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer repita após mim ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre e os quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre aleluia aleluia glória glória a ele para sempre ler este livro é uma inspiração ler este capítulo é imaginar o arrebatamento da igreja por que pastor imaginar o arrebatamento se você não percebeu este capítulo é o capítulo que descreve o cenário espiritual do arrebatamento da igreja nós que somos dispensacionalistas acreditamos piamente que a igreja não passará pela grande tribulação o capítulo de número seis do livro de apocalipse fala da abertura dos selos e a abertura do primeiro selo equivale ao início da grande tribulação quando se abre o primeiro selo a grande tribulação começa e o que é que antecede a grande tribulação me diga eu vou dar a dica bem baixinho arrebatamento antes de começar essa grande tribulação a igreja será arrebatada o capítulo seis fala da abertura do primeiro selo o capítulo cinco fala da hora que Jesus segura o livro se ele segura o livro no capítulo cinco e no capítulo seis o livro se abre é no capítulo cinco que a igreja sobe eu quero lhe convidar a observar este capítulo com um pouco de cuidado para você ver se você está inserido nesse contexto observe bem que no capítulo cinco João tem aqui o prolongamento de uma visão ele diz eu vi na destra destra é a mão direita o lado direito eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro quando se fala de livro não está se falando em um objeto com este formato aqui que vocês estão vendo quando se fala de livro está se falando de um rolo que nesta época era mais frequente o chamado pergaminho algo um material feito de couro que era produzido na cidade de Pérgamo por isso que o nome é pergaminho e este livro aqui que ele viu era um livro que estava selado com sete selos e parece que Deus deu uma visão de raio X a João porque mais na frente disse que ele viu o livro selado por dentro e por fora eu ainda estou querendo entender mas a Bíblia está dizendo eu vou crendo porque é do jeito que a Bíblia diz aí o texto sagrado diz que ele o viu ele viu um anjo forte irmão se anjo comum já é forte imagine um anjo forte o anjo forte bradava você sabe o que é bradar? esse negócio que você consciente de Deus faz ele bradou só que ele bradou perguntando dizendo quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos quem já teve visão de Deus percebe muito bem que no meio da visão Deus vai plinçando as coisas importantes e nos fazendo sabedor quando João está tendo esta visão que o anjo pergunta ele percebe no ambiente segundo a revelação de Deus que ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro e olhar para ele agora você pergunta e por que ele estava vendo bem essa expressão olhar para ele é o seguinte ninguém podia abrir o livro isso é desatar os selos abrir e olhar para dentro do que está escrito não era olhar para o objeto era olhar o que estava lá ninguém podia e quando João tomou conhecimento que o livro que era de Deus estava selado e não tinha ninguém digno isto é com condições com correspondência de autoridade para abrir desatar os selos e ler o livro e tornar conhecido ele chora porque João ansiava desejava almejava de todo o coração saber os segredos que Deus tem para revelar o conhecimento de Deus estava contido e ele chora ele se angustia o que há de ser o livro está aí está selado ninguém encontra quem abra o livro e olhe para ele e ele começou a chorar e quando ele chorava chorava e chorava aí veio um dos anciãos oh que coisa linda um dos anciãos sim era um anjo com a semblance com o semblante de idoso ele dava aspecto de muito experiente de muito vivido não era coisa recente não era aspecto jovial era algo que revelava a idoneidade entendimento aí o anjo ele fala assim olha não chores eis aqui o leão da tribo de judá a raiz de davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos irmão eu estou aqui chorando desolado porque não tem ninguém aí alguém diz tem veja aí ele diz que ele era um lê diga de novo lê aí quando ele se vira ele vê um cordeiro leão ou cordeiro olhe para mim diga assim os dois pastor os anjos eles vivem em outra dimensão os anjos eles vêm de outra época os anjos estão dentro se a gente pode chamar dentro de uma esfera chamada eternidade e a gente nasceu para entrar na eternidade e eles já estão lá eles quando olham para Jesus eles já enxergam o reino Jesus para você ainda não é rei você ainda vai entrar lá quando for aquele reino você vai participar você foi introduzido no reino através de um procedimento chamado de salvação resgate por isso Jesus para você quando você olha para ele você vê a redenção por isso que quando João olha para ele enxerga o cordeiro ele diz tem um leão quando ele olha vê um cordeiro todo ensanguentado quem é Jesus sacrificado Jesus redentor Jesus que derrama o sangue Jesus que está por sua graça manifesta resgatando o homem comprando o homem com o seu sangue precioso como de um cordeiro santo imaculado e incontaminado que nos comprou da nossa vil maneira de viver a visão de João só enxerga até o cordeiro e o anjo diz é leão mas ele vê cordeiro e quando ele enxerga o cordeiro ensanguentado ele vê também que o cordeiro de forma inédita tinha sete olhos mas ele enxerga também que o cordeiro tinha sete chifres são linguagens de plenitude a visão completa o entendimento completo e o poder completo e quando tudo isto acontece que João entende aí ele percebe que nesta hora o cordeiro diga o cordeiro ele vem e toma o livro quando ele se apropria do livro acontece um movimento nos céus extraordinário impressionante que se você tivesse tendo agora a mesma visão já estava de cara no chão quando ele o cordeiro o senhor Jesus se apropria do livro diz aqui e havendo tomado o livro olha aí os quatro animais quem são ah no capítulo quatro fala de quatro seres viventes que aqui a tradução vem para nós como animais de fato não são animais são seres viventes da espécie do tipo de anjo chamado querubim são anjos que estão tão próximos do trono de Deus que quando se olha para ele não enxerga nada mais nada menos do que reflexos da natureza de Deus aqui o texto sagrado diz assim que um deles era a semelhança de um leão o outro era a semelhança não diz que era um leão diz que era a semelhança não diz que era um boi diz que era a semelhança de um boi depois diz que era a semelhança da face de um homem e era a semelhança de uma águia voando não é a águia é a semelhança da águia voando o que é isso pastor aqueles quatro seres que são chamados estão na categoria de querubins portanto eles estão próximos do trono quando a pessoa olha para eles porque Jesus estava indo na direção do trono pega o livro e quando olha vê que quatro quatro seres eles começam a se prostrar quem são é um ser que revela o reino de Deus outro ser que revela a força de Deus outro ser que revela a ciência de Deus e a superioridade de Deus quando ele vai olhando ele vai vendo esses reflexos de Deus na vida daqueles seres e esses seres diz aqui olha esses quatro animais e mais quem? os vinte e quatro anciãos o que é que eles fazem? diga assim eles se prostram você sabe de onde vem a palavra prostrar? prostrar significa quando eu me debruço me deito emborcado com a cara no chão com as mãos estendidas você está imaginando eu preciso fazer aqui se joga deitado quando estende as mãos com a cara no chão isso é se prostrar a palavra para esse procedimento é uma palavra chamada proscuneus é a mesma palavra utilizada para adoração quando aqueles seres viventes quando aqueles anciãos percebem que Jesus pegou o livro eles já entendem epa está na hora está na hora de que? disse o povo está para subir está chegando está chegando está chegando eles vêm já eles vêm já eles vêm já eles estão já decolando da terra já começou a esquentar a turbina sobe já na rampa aí eles se jogam nos pés deles eu fico às vezes pensando pastor que os seres poderosos como esses eles se prostam diante de Jesus e a gente aqui não quer prostrar não tem gente que parece que lhe uma alavanca fica todo duro não dobra não ajoelha não cai do chão não se humilha não se rende porque quem se prostra está rendido perante a quem está humilhado quem se prostra está entregue está rendido e eles eles estão dizendo assim nós estamos rendidos nós estamos totalmente entregues e olha só o que é que eles fazem tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso vamos decorar essa palavra bora diga assim incenso para nunca mais esquecer diga incenso repete a terceira vez você sabe de onde vem esse negócio de incenso porque esse incenso aqui diz que são as orações dos santos você pensa que incenso é qualquer oração por exemplo eu começo aqui numa oração de petição você acha que isso é incenso não se eu começo a fazer aqui uma tem gente que parece que trocou a oração feitiçaria você já notou tem isso pastor não diga isso não tem tem gente que não pode dizer que ele está orando ele está com feitiçaria por que? Jesus pega fulano isso não é oração não castiga ele Jesus pega ele pega o que? não é cachorro para pegar não isso não é oração vê se corrija e comparece diante de Deus direito para orar tem juízo isso não é um incenso pastor não é incenso eu vou te dizer o que é incenso incenso você remete lá o livro de de êxodo e percebe quando o senhor Deus está orientando orientando não é determinando mesmo a Moisés você vai fazer um altar assim assado medida altura tal aí você vai compor através de alguns alguns tipos de materiais eu quero que você pegue estoraque eu quero que você se aproprie de onixa eu quero que você se aproprie de galbano moe tudo pila tudo dá uma temperadazinha com sal coloca em cima do fogo e quando subir aquele cheiro isso aí é um incenso que Deus faz assim aí Deus disse assim olha quando você fizer isso faça só pra mim não pode perfumar ambiente de ninguém ninguém pode usar pra ficar cheiroso ninguém pode colocar pra ficar dentro de casa esse negócio não é pra colocar em ambiente outro esse negócio é lá pra minha presença você coloca no fogo o cheiro sobe e chega nas minhas narinas sabe como é o nome disso adoração o estoraque ele era produzido a partir de um arbusto que crescia espontaneamente adoração tem a ver com espontaneidade eu acho bonito quando o pastor diz assim se desejar levante a mão ele diz levante a mão aí não não e o que eu acho mais lindo pastor é que no nosso meio tem um negócio de uma espontaneidade porque um dá um glória desse jeito assim cumprido que ninguém ensinou a ele quem foi que ensinou isso a ele isso ele aprendeu sozinho com Jesus isso é espontâneo aí tem que se aborrecer vai vai reclamar com quem tá recebendo vai vai pastor pastor eu preguei na igreja presidida pelo pastor João Gonçalves que é o presidente da nossa convenção no Ceará aí eu tô aqui era um trabalho de liderança e antes de eu começar a pregar eu observava que tinha um irmão irmão que ele ia lá ia lá ia correndo ele deve ter uns 65 e ele sai correndo aí vai e volta aí vai e volta isso era 7 horas da noite 8 e 15 ele pra lá e pra cá e com os olhos fechados e a igreja e correndo ele disse pastor o que é isso esse meu irmão esse homem adora a Deus o culto todo agora pra ele a adoração só funciona se ele estiver correndo ele acha que na hora que ele tá correndo é a hora que Deus tá recebendo vai fazer o que isso é meninice é meninice então vamos pra bíblia pra ver aí meninice bora Jesus foi convidado para ir a uma casa para uma refeição quando chegou lá o camarada recebeu Jesus a mesa que era baixinha as pessoas naquele dia não se sentavam a mesa alta era uma mesa de 30 centímetros de altura quase se deitavam a mesa nessas refeições quando tinha um servo ou alguém disposto da casa para lavar os pés do convidado ele lavava os pés e ele se tentava com os pés pra frente mas quando os pés não eram lavados eles colocavam os pés pra trás e se debruçavam pra frente naquela ocasião apesar de ser um camarada muito honrado e com muitas condições nenhum servo lavou os pés de Jesus portanto Jesus ele chega a mesa fica debruçado pra frente com os pés pra trás como é que o senhor sabe disso? porque a bíblia diz que uma mulher pecadora ela chega por trás de Jesus por onde? estão ouvindo tudo por trás de Jesus e começa a chorar e com os pés lava os pés de Jesus os pés de Jesus vinha cheio de poeira festa e camelo todo tipo de sujeira da estrada por onde ele via e ela vai jogando lágrima nos pés daí a pouco parece que eu estou vendo virou aquele lameado ela se ajoelha se prostra diga se prostra ela se prostra pega os cabelos enxuga os pés de Jesus e beija e beija e beija e beija e beija me conte onde é que está esse manual me diga onde é que está o manual que chega por trás chora nos pés enxuga o cabelo e depois dá um beijo onde é que está esse manual onde é que está esse manual nada aquilo era espontaneidade ela não teve condição de arrudiar olhar de frente foi por trás chorou 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 lavou os pés enxugou beijou o nome disso é espontaneidade censuraram a mulher Jesus disse assim isso aí é coisa que foi perdoado rapaz amém o nicho retirado de um molusco das profundezas do mar diga assim adoração é profunda adoração superficial não é coisa da boca pra fora não é coisa que eu falo assim repita isso você repete e está resolvido ou vem lá de dentro não valeu aleluia aleluia quer ver como é que é o negócio Jesus vai andando aqui uma mulher correndo atrás dele minha filha está endemoniada terrivelmente endemoniada ei tenha misericórdia tenha misericórdia resolver esse negócio aí despede senhor manda embora aí daqui a pouco ele fala assim você não sabe que não se pode da comida da mesa dos filhos pra cachorrinho a mulher não se aborreceu não né sabe por que não se aborreceu porque não era superficial era lá de dentro aí ela fala assim é verdade pode ir pra cá pode ir pra cá o pão está aqui na mesa não está estão vendo o pão quem está vendo o pão aqui olha o pão vai cair agora olha quando o pão cai ela diz assim mas os cachorrinhos eu estou disposto a me prostrar eu estou disposto a me prostrar eu vou é por debaixo mesmo meu negócio é lá embaixo eu vou aqui pegar esse pão aqui com o pão que caiu isso é profundidade de alma que está disposto a se prostrar aqueles que adoram se prostram espontaneamente de forma profunda e em terceiro lugar gálpano contrição o gálpano era feito do espremer de duas plantas isso fala de contrição como é que é isso pastor coração duro não adora coração fechado não adora coração magoado não adora coração ressentido não adora cabra bruto não adora quem é que adora a um coração contrito não desprezarás tu ó Deus é o coração todo arrebentado Jesus vinha de lá pra cá descendo o monte daqui a pouco vem um leproso o leproso corre na direção dele e faz assim não é vocês se lembram fica assim em pé olha pra Jesus vai lá eu determino foi assim foi vocês não lerem isso não nem eu porque tem umas igrejas por aí ensinando que irmão determina e determina e determina e determina tu determina nada ele fez assim não foi eu determino que o senhor me cure da lepra a bíblia diz e prostrando-se se o senhor quiser se tiver no seu agrado bem pode me curar e é do isso eu quero 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 se limpou pastor o que o senhor está querendo dizer eu estou dizendo não estou querendo não é que a igreja que será arrebatada é uma igreja que está mandando incenso e esse incenso que são as orações dos santos é a verdadeira adoração que chega lá em cima com profundidade espontaneidade e contrissão de coração a igreja do arrebatamento é uma igreja de adoradores pessoas que se prostam que se rendem eu não estou falando de posição física simplesmente eu estou falando de entrega de obediência a um pastor mexicano Jesus Adria Romero acho que é isso ele disse que a melhor adoração é a obediência a melhor adoração é a obediência quando eu olho para a palavra e eu absorvo a palavra de Deus e ela rege a minha vida eu estou dizendo Senhor eu estou rendido eu estou prostrado eu estou entregue eu agora quero ser regido pela tua vontade eu não quero mais da cabeçada eu não quero dar um passo sem a tua direção a isso se aplica a todas as áreas da vida porque algumas pessoas ainda de forma equivocada estão pensando que a adoração é um momento tem igrejas por aí agora é o momento da adoração que momento da adoração não existe momento da adoração olha a reunião demora duas horas o culto precisa ser às 24 horas a verdadeira adoração ela expressa lá no capítulo de número 12 do livro da carta de Paulo aos Romanos quando ele fala até o capítulo 11 ele doutrina a igreja sobre vários aspectos não vai dar para fazer resumo da carta mas no final do capítulo 11 ele coloca diante de Deus ele vai transformando a teologia em poesia e ele diz ó a profundidade das riquezas tanto da sabedoria quanto do conhecimento porque ninguém deu a ele para poder receber e ele vai dizendo assim porque dele por ele para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém quando ele diz isso ele usa uma expressão linda ele diz assim rogo-vos pois o pois ele está recorrendo ao que ele tinha acabado de cantar o rogo-vos é um tipo de um verbo utilizado para pedidos que não podem não devem deixar de ser atendidos quando Paulo diz rogo-vos ele está dizendo assim vou pedir um negócio importante aí ele ele agrava mais o seu pedido dizendo assim rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus se fosse para fazer agora aqui uma representação física é como que Paulo estivesse fazendo assim ó pelo amor pelo amor de Deus o que eu vou pedir eu estou pedindo pelo amor de Deus aí quem está lendo diga logo o que você quer já que é tão importante rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que se apresentem diante dele oh meu Deus como oferta sacrifício sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o culto racional o que significa dizer sacrifício vivo ó naquela época do antigo gestamento e oferecer um boi matava o boi ofertava e oferecer o carneiro matava o carneiro ofertava e oferecer o pombinho matava o pombinho e ofertava aí agora Paulo diz você não vai matar pombinho não vai matar cordeiro não vai matar bezerro não vai matar boi não vai matar nada ele está querendo você você é oferta e vai ser você vivo você com a sua vida suas ações suas reações seus relacionamentos suas decisões seus planos tudo que há na sua vida precisa ser uma oferta de adoração a Deus aleluia a oferta adoração nós não podemos mais dizer assim eu vou para o templo adorar a mesma realidade de dizer eu vou para o templo adorar você pode dizer assim eu estou indo para a escola adorar é pastor a escola é lá também você vai se comportar como um adorador vestido-se como um adorador falando como um adorador se relacionando como um adorador eu estou indo para a empresa fazer o que? eu estou indo adorar tudo que eu vou fazer lá no meu serviço é oferecido a Deus por isso que o meu serviço eu faço bem feito porque é para a glória de Deus eu sou pedreiro o tijolo é bem sentado alinhado e aprumado para a glória de Deus eu não estou fazendo só para o meu patrão eu faço para o Senhor o que vai ser mais? eu como patrão tenho que tratar bem o empregado porque no seu tratamento com o empregado você está adorando a Deus eu como marido tenho que amar a minha esposa porque no amor que eu tenho a minha esposa eu estou adorando a Deus eu como pai tenho que tratar o meu filho sem ira e nem provocar ira a ele porque nisto eu estou adorando a Deus eu como filho preciso adorar obedecer a papai e nisto eu estou honrando e adorando a Deus em tudo que você faz adore 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 adoração é a vida toda já mandou incenso hoje já mandou incenso hoje já encheu a vasilha do anjo hoje a igreja que vai subir está enchendo de incenso através de orações de adoração e como é que é oração de adoração vou te dizer quando eu declaro quem é Deus eu estou adorando a ele se você não souber como é que se faz isso olha como é que os anjos fazem dá uma olhadinha como é que eles fazem assim ele é digno de poder ao senhor pertence a riqueza tu és o dono da sabedoria e a própria sabedoria olha os anjos adorando a ti pertence a força ao senhor a honra a ele a glória te damos ações de graça um diz assim ele é o que era é o que é é o que há de vir o outro começa a bater asas e diz santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória o outro diz justos e maravilhosos são os teus caminhos fiéis e verdadeiros são os teus testemunhos isso é adoração declare quem é Deus declare quem é Jesus tu és o cordeiro vivo que foi morto e reviveu tu és aquele que ressuscitaste e me fizeste mais do que vencedor pelo meu pelo teu amor isso é o que é adoração declare quem é Jesus tu és o verbo de Deus a palavra encarnada tu és a fonte de vida a glória de Deus revelada tu és a manifestação da graça de Deus ao senhor todo louvor toda adoração para todos sempre isto é oração que é incenso nós precisamos aprender isso porque há crentes e crentes e crentes que só comparecem diante de Deus para pedir é pecado pedir é não a oração da petição é um recurso que Deus nos deu para momentos de crise mas não é para passar o dia com a noite pedindo não meu filho deixa eu falar uma coisa o senhor que ajeitou seu óculos o senhor podia vir aqui é o senhor mesmo eu não decorei o nome dele pastor se eu me permito que ele venha aqui a gente se conheceu hoje não foi eu estou querendo bem a você você também quer bem a mim se não quiser não tem problema Jesus me ama mas chegue mais perto você sabe como é que a gente está acostumando a viver irmão estenda assim as suas duas mãos assim querendo sempre as mãos de Deus vive de longe Jesus me abençoa e com a mãozinha assim as mãos de Deus a benção de Deus os presentes de Deus e a gente vai vai se aproximar não se aproxima muito fica assim de longe vai ter uma campanha na igreja Jesus me abençoa para o atual alcance da irmã Jesus me dá isso é sempre a procura de um presente está à procura das mãos diga assim as mãos a procura das mãos de longe a gente fica só aqui eu não estou pertinho dele estou mas eu estou ao alcance das mãos mãos é assim que o povo quer viver é a campanha do pede pede é o pidão isso meu filho é o pidão mas olha isso aqui isso aqui não é relacionamento de adorador não o adorador ele não quer irmão ele quer a face ele não quer os presentes ele quer a presença eu vou querer me aproximar ei mas tem um problema para eu me aproximar eu tenho que deixar tudo que não agrada a Deus esse é o problema o povo quer as mãos porque para querer as mãos qualquer ímpio Deus me dá uma benção qualquer ímpio qualquer sem temor eu quero uma graça de Deus agora para se aproximar dele vai ter que deixar você já leu o que está escrito no salmo 24 quem subirá o monte do senhor quem permanecerá no seu lugar santo aquele que é limpo de mão puro de coração não entrega a alma a vaidade nem jura enganosamente opa vamos lá este receberá a benção do senhor vai receber a benção e a justiça do Deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a tua face eu vou me aproximar aqui o que eu estou querendo é a face olha olha eu nem mandei ele mas ele já me abraçou sabe o que é que é isso isso também acontece quando a gente busca a face a gente ainda recebe as mãos aleluia glória a Deus a questão é essa eu só quero mão fico longe mas quando eu busco a face eu recebo as mãos as mãos as mãos fique em pé aí onde você está porque agora o caldo vai engrossar quando o incenso começa a subir o ribulis começa a acontecer eles começam a cantar e eles estão tendo visão da terra João está tendo a visão da terra os anjos estão cantando e estão olhando pra cá e estão vendo quem? os irmãos daqui de Caruaru os irmãos lá de Guamaré os irmãos lá da Argentina pra onde vai o missionário os irmãos lá da África do Sul e já estão outros missionários os irmãos lá do Japão onde eu tive o dia desse os irmãos lá de toda parte é crente ali de toda raça tribo, língua povo e nação de repente a Bíblia diz e olhei e ouvi a voz dos anjos ao redor do trono e de todos os animais e anciãos e era um número de milhões e milhões e milhares e milhares eles aumentaram a intensidade da adoração e diz o texto eu ouvi eu ouvi a toda criatura que está no céu anjos seres celestiais ele está ouvindo o barulho deles e na terra diga-se nós opa no céu e na terra a igreja adoração intensa adoração intensa debaixo da terra e que está no mar sabe o que é isso? crente ressuscitando dando glória a Deus horrível é o ribulício é o ribulício é céu é terra e lá vem debaixo da terra já ressuscita em corpo glorioso e você sendo transformado aquilo que é corruptível se revestindo de incorruptibilidade aquilo que é mortal se revestido de imortalidade e nós diremos tragada foi a morte na vitória deixa eu te falar uma coisa lá no céu o seu espírito estará afinado com Deus mas enquanto você está aqui na terra há um procedimento que faz com que o teu espírito se comunique com Deus diretamente e esse procedimento e esse procedimento se chama falar em línguas estranhas a língua de variedade é para ser interpretada tem gente que tem dificuldade de entender isso aí fica querendo proibir a gente de falar a língua se não tem intérprete não fale ei essa língua para ser interpretada é a variedade mas a língua do batismo que é edificação pode falar pode falar pode falar e Paulo ainda dizia mas eu falo mas tem todo mundo aqui eu que falo eu falo eu falo eu falo eu falo e eu digo a você pode falar estronda fala pastor é porque eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo foi não vai ser hoje aí você pergunta assim mas meu pastor é porque eu não sei se Jesus quer me batizar hoje peraí peraí você não sabia não? pois eu vou lhe dizer ele quer e por que eu ainda não fui? porque você ainda não rasgou o coração o tanto que era para rasgar não se derramou o tanto que era para derramar tira a tampa da chaleira que agora a água vai ferver eu vou lhe vou dar uma informação preciosa quando Jesus batizou com o Espírito Santo aquela leva de crentes o apóstolo Pedro disse assim ó a promessa diz respeito a vós aos vossos filhos aos que estão longe e a todos quantos Deus nosso nosso Senhor chama eu vou repetir a promessa diz respeito a todos quantos Deus nosso Senhor chama você sabe o que significa a palavra igreja é uma junção é uma junção de dois dois termos gregos chamados os dois da eclesia que significa os que foram chamados quem é que faz parte da igreja aqui onde é que tem eita coisa linda tu é da igreja mesmo é tu fosse chamado tu fosse chamado me diga onde é que tem um crente chamado aí onde é que eita pois o negócio é com você com você com você com você com você é 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 com você Jesus quer lhe batizar é hoje sem escapar ninguém pastor se eu me permite chamar o povo aqui a frente eu posso eu posso chamar o povo aqui pra orar ó eu queria deixa eu dar uma orientação deixa eu dar uma orientação eu vou querer que os irmãos que não são batizados faça fila pastor é pra Jesus passar precisa de fila não é pra eu identificar ele vai batizar de todo jeito ó uma fila aqui com mais um metro outra fila tudo de frente pra mim quem não é batizado fila assim ó pode fazer fila fila faça fila faça fila eita coisa linda tu já é batizada? é eu queria aqui na frente os que não são os que já são vão ficar entre eles tá bom? ah entendi pastor entendi entendi explica aí de novo glória a Deus quem não é batizado vai fazendo aqui as filinhas aqui e quem vem aceitar Jesus pode vir no corredor e quem não é batizado faça fila faça fila pastor nunca viu um negócio desse primeira vez não tem problema não você se acostuma aqui outra fila aqui ó aqui eita Jesus já tá isso aqui outra fila e outra outra fila faça 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 aí aí também aí também faça fila faça fila quem não for batizado faça fila faça fila faça fila e chegou disso não é não é só uma organizaçãozinha pra gente ver quem Jesus tá batizando que é muita gente né agora quem já é batizado entre no meio desses aí pra ouvir a hora que Jesus vai batizar chega quem já é tá cheio do poder vem cá tu que tá cheio do poder entra aqui no meio quem tá cheio do espírito os que já são eita Jesus já tá começando a encher glória a Deus quem ainda não é fique na fila quem já é entre as filas entre as filas se os senhores obreiros estão sentindo o poder de Deus a unção de Deus a graça de Deus e quiser vir aqui acompanhar Jesus batizar os seus filhos na fé oh glória a Deus isso isso olha irmão Jesus vai começar a batizar agora em amém oh glória a Deus oh glória não pare não continue do jeito que Jesus foi lhe dizendo viu cantando e olha Jesus quando Jesus batizar aí você me avisa quando Jesus batizar você me avisa oh Jesus começa a derramar agora começa a derramar agora já vem salvação venha trazendo venha trazendo as pessoas aqui venha trazendo as pessoas aqui pra gente orar quem quer vir reconciliar aceitar Jesus pode vir pode vir pode vir pra subir aleluia olha Jesus batizando Jesus batiza Jesus confira aí irmão quem tiver falando língua você me avise batiza cinquenta e oito glória vigésimo terceiro batizado com o Espírito Santo e no encontro todo já são quantas decisões bastou? cento e onze cento e onze assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus ele vem comigo vem aqui eu vou te aconselhar